Já cansei de ser tapete Gavião penacho Nasci no grito do escravo No estalo do chicote Já cansei de ser madeira Agora virei serrote Cansei de ser boi de carro Levo a canga no cangote Agora já virei cobra E não vou Errar um bote O osso que eu ruía Já virou filé nião Já foi tropa de rodeio Agora virei peão Fui boiada há muito tempo Agora virei ferrão Já cansei de ser carneiro Agora virei leão Carneiro vive sem ano Todo mundo tendo dó Eu prefiro ser leão E viver um ano só Quero ser um galo índio Que briga e rola no pó Galo índio briga e manda pra panela Voltar e choro Meu cavalo é um pé de vento Quando corre é um furacão Meu arreio cutiano Fiz do couro de um dragão O cabrês de um par de rédeas São três cobras do sertão E o chicote é o cascavel E o veneno Está na mão